Bonito aqui em Mato Grosso do Sul é um dos pontos turísticos daqui do estado, um dos locais que vem muitas pessoas de outras cidades, até de outros países também. E olha que bacana, vai ter voos direto para Bonito. A Thaís Sintra tem as informações também, porque uma nova rota aérea inclui voos saindo do município de Bonito ao estado de São Paulo. Esse anúncio foi feito ontem durante um evento na capital e a Thaís traz os detalhes para a gente. O estado assinou o termo de acordo com a empresa aérea Gol para implementar a rota Congonhas Bonito a partir de dezembro deste ano. A empresa foi a primeira a aderir ao programa DecolMS, que consiste na redução da alíquota do ICMS sobre o querosene. Segundo o governo, o incentivo estadual à empresa está condicionado a manutenção das rotas Congonhas-Campo Grande e também Guarulhos-Campo Grande. Bonito é considerado um dos melhores destinos turísticos do país e referência mundial em ecoturismo, chegando a receber, inclusive, mais de 90 mil turistas estrangeiros por ano. Agora a cidade vai contar com a comodidade do voo partindo de São Paulo direto para a cidade. As vendas para o novo voo iniciaram nesta segunda-feira e o início da operação será em 2 de dezembro deste ano, com a periodicidade de dois voos semanais.